Mostra minha cara porque eu sou envergonhada Faz o passe, faz o passe, faz o passe do Romano Faz o passe, faz o passe do Romano Mas aquele pio que eu tô com vergonha Tio que eu tô com vergonha Lança o passe, lança o passe do Romano Faz o passe, faz o passe do Romano Essa é nova do Dadinho, esse passinho tá pegando Faz o passe, faz o passe do Romano Faz um passo, faz um passinho do Romano Faz um passo, faz um passinho do Romano Mas aquele que eu toco, 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 toco